Irmão Gaúcho Dia primeiro, devolta o mundo potreiro No meu calvário de penas Onde até as almas serenas Precisam não esquecer Que mais que muito aprender Vai que aprender coisas boas Que mais que muito aprender Vai que aprender coisas boas As entidades divinas Criamos homens libertos Nos horizontes abertos Das pátrias continentinas Sem ter duas argentinas Dois uruguais, dois rio grandes Sentindo no além dos Andes O drama dos mar de infernos Uniram pampas e cerros Na cordilheira de Hernandes Uniram pampas e cerros Na cordilheira de Hernandes E foi assim que nasceu a Bíblia dos maldomados Dos andejos e aporreados Que a América concebeu Um raio baixo desceu da quincha do firmamento E Santana do livramento O que não se inclina antirreis Curvou seu livro das leis do gaúcho testamento O que não se inclina antirreis O que não se inclina antirreis do gaúcho testamento E se não sei hoje em dia De lanças e nem de podros Saber respeitar os outros É minha sabedoria Saber respeitar os outros É minha sabedoria Desde o primeiro momento Com ansias de galderia Acostumei-me a cantar Em coisas de fundamento Buscando seguir no vento O rumo que me conduz Que o mundo terá mais luz Mais amor, menos esterro Quando cada Martim Fiel Encontre um Sargento Cruz Quando cada Martim Fiel Encontre Um Sargento Cruz Encontre um Sargento Cruz Encontre um Sargento Cruz Encontre um Sargento Cruz Emarsão